Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, conforme vocês irão aí pela capa, pelo título, estou falando desses bonitinhos aqui que eu achei, tá? Na Shopee. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Ele tá super famoso lá no TikTok, né? E aqui no YouTube também já vi várias resenhas dele, inclusive pela Thaynara Reis, que é uma blogueira e maquiadora super maravilhosa. Ela tá apaixonada e aí, lógico, que eu fui caçar. Vocês não têm ideia do quanto eu paguei nisso aqui, tá? Ele ficou conhecido lá na outra rede por ser o dupe da Charlotte Tilbury, sei lá, alguma coisa assim. Claro, né, gente? Que o da Charlotte custa R$400, R$400 e pouco. Se eu não me engano, ele nem é vendido aqui no Brasil. E, claro, que eu paguei somente R$6,00 em cada um desses aqui. R$6,00. Depois eu tiro o print e deixo, porque eu sou do tipo de pessoa que prova aquilo que eu falo. Então, vou deixar até print por aqui, em algum lugar, pra vocês verem o quanto eu paguei, tá? É internacional essa compra, tá? Eu não paguei frete, porque eu tinha cupom de frete grátis, então eu não paguei frete, tá bom? Gente, eu tirei a cortina daqui, e aí dá muita claridade. É tomando. Então, assim, foi super barato. Se eu... Teve algum deles aqui, saiu por R$5,00 e pouquinho, tá? Esse daqui é o blush, que eu sei porque... Opa! É o único que veio assim, ó. Inclusive, gostei mais dessa marca aqui. É tudo da mesma loja, tá? E aí veio aqui, Young Vision, uma coisinha. Esse aqui eu gostei mais. Todos tem 12 gramas, porém esse aqui, ó, parece que é menor, né? Mas não é, tem 12 gramas. Só que esse aqui eu achei mais fácil pra espremer, pra tudo, assim, sabe? É, sei lá. Eu achei... Parece que vem mais. Esse aqui parece que vem menos, mas tá bacana. Então, aqui, esses outros... Esse aqui nem tem como distinguir, na verdade, pela caixinha. Você não consegue distinguir o que que é o quê. Tipo assim, o que que é o blush, o que que é o contorno e o que é o iluminador, tá? Que foi o que eu comprei. Esse aqui eu sei que é o blush. Aí um desses daqui é contorno e iluminador. Eu vou deixar as cores também pra vocês, tá bom? A cor do blush é 02 e aí tem o contorno e o... Eu sei, acho que é pela numeração que eu me lembre. O contorno é 03 e o iluminador é 06, tá? Já mostrei lá no Instagram, todo mundo já viu. E aí eu vim trazer aqui pra vocês. Inclusive, liveswatches, tudo assim, mostrando. Por isso que eu vou deixar passando, no decorrer do vídeo, vários pequenos videozinhos que foi que eu mostrei lá no Instagram, tá? E aí eu não preciso nem passar aqui. Assim, ó. Vou usar um pincel assim. Esse aqui é da Avon. Aí, ó. Você arranca assim. Ele já tá assim, como eu disse. Eu mostrei lá no Instagram, tá? Mas ele vem a esponja branca, conforme vocês vão ver no vídeo. E aí aqui tem o on e o off. Que aí, assim, ó. Tá fechado. Aí você abre assim, ó. Tá vendo? Assim, fecha. E assim. Abre. Tá? E aí você aperta. Ó, já tá saindo. Esse aqui é muito fácil. Já tá saindo o produto. Agora, como já tá usado, eu sei que esse aqui é o iluminador. Mas, quando ele vem branco, você não sabe o que é. E esse aqui eu sei que é o contorno. Tu olha assim, você fala, nossa! É muito escuro. Só que não é, gente. Contorno, ele é realmente mais... Ele tem que ser mais acinzentado. Ele... Ó. Aí você espreme. Pra... Meu Deus! Acho que eu passei muito. Mas, calma. Ó. Gente, olha... Ó. Você acha que passou muito? Não passou. Tá vendo? Ele esfuma muito, muito, muito fácil. Parece uma manteiga, gente. É muito fácil. Olha isso. Já esfumou. Pronto! Já esfumou. E aqui, ó. Eu passei pouco. Pra vocês verem. Ele esfuma muito, muito fácil. E aí, você nem precisa ter medo, sabe? Porque ele esfuma tão fácil. E fica bem... Gente, eu tô apaixonada. Quando eu vi resenha, eu falei, preciso! Preciso. E assim, eu comprei essas cores. Mas tem outras cores de corretivo, outras cores de blush. Tem mais uma cor de iluminador. Tem um blush mais coral, mais rosado. Ao blush... Ó. Aí você tampa aqui, né? Pra não ficar escorrendo. Olha isso, gente. O restinho que tá aqui na... Na esponja. Depois eu quero comprar outras cores. Gente... Seis reais. Isso aqui dá até pra vocês comprarem. Pra revender. E eu nem vou selar. Vou deixar assim mesmo. Cremozinho. Aí nós vamos... Ao... Iluminador. Tá? Enquanto isso... Ó, gente. Enquanto isso, vocês estão vendo aí que tá passando, né? Os videozinhos. Mesma coisa, ó. Abre e fecha. Aqui abre. Aqui fecha. Aqui abre e fecha. Ó. Vocês viram que faz um... Um barulhinho? Esse aqui, ele é mais difícil. Você tem que apertar mesmo pro negócio sair. Aqui... Eu tenho um pouquinho de... De medo. Ó. Vou passar aqui. Olha isso. E aí... E aí... Quer ver? Vou passar aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir. Vocês não vão conseguir ver, gente. Não vai deixar... Não vai deixar ver. Ó. Esse aqui é até legal você espalhar mais com o dedo, sabe? E aí o legal é você juntar tudo. Aí vai ficar até aquele blush... Com brilho, sabe? Depois eu vou até pra outra luz pra vocês verem. E vocês viram que eu nem troquei de pincel, né? Ai, eu amei. Eu amei. Amei, amei. Amei. Isso aqui, ó. Tchuco, tchuco, tchuco. Jogou ali na... Nesse... Pronto. Eu vou mudar de ângulo pra vocês verem. Pera aí. Gente, olha isso. Olha esse iluminador. Tá vendo? E vem pra outro ângulo ainda. Olha isso. Ó. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Misturando. A tudo. Ó. Esse lado aqui tá até mais carregado que esse, ó. Esse lado aqui tá mais bonito. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Digam aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Ó. Eu amei, 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 amei. E aí, gente. Seis reais. Seis reais. Seis reais. Comentário se vocês já tinham visto. Se vocês já usaram. E eu volto aí com mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.